Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. Uma mulher de 26 anos foi presa por matar uma adolescente em julho deste ano na comunidade Fazendinha, Zona Norte. O crime foi por causa de uma discussão nas redes sociais. A vítima teve o corpo queimado, foi torturada a pauladas e ainda teve os cabelos arrancados. O crime aconteceu em 31 de julho deste ano. O motivo? Uma discussão por causa da publicação nas redes sociais da foto de uma amiga da vítima que exibia uma arma. A autora do crime teria perguntado de quem era a arma e a vítima, Mirelle Carvalho, teria dito à amiga para não responder nada a ela. E essa postagem dessa arma foi o que gerou uma discussão entre as pessoas envolvidas no delito. Assim, Líbia determinou que Fernando e Adriano chamassem a vítima, Mirelle, para a execução do seu plano maquiavélico, no caso, de matá-la. Adriano da Silva, de 23 anos, e Fernando Bentes, de 19, que era namorado da vítima, confessaram participação no crime, mas disseram que a morte de Mirelle teria sido motivada por ciúmes do namorado. A polícia descartou a versão. De fato, houve a morte, mas aquele depoimento era, sim, uma história de cobertura dos dois, para que não se aparecesse o nome da mandante e também executora do crime, Líbia Fabrini. Segundo a polícia, após cometer o homicídio, Líbia enterrou o corpo de Mirelle, mas logo desenterrou com receio de que o cadáver fosse encontrado. Assim que retirou o corpo da cova, Líbia o levou a uma lixeira e, em seguida, o corpo da vítima foi carbonizado. Um crime com muitos requintes de crueldade. Além de queimada, a vítima foi torturada, esfaqueada, espancada com pauladas e ainda teve os cabelos arrancados. Líbia, que, segundo a polícia, comanda um ponto de comercialização de drogas, permanece presa. Os dois mandados de prisão contra Adriano e Fernando, que já tem passagem pela polícia, também devem ser cumpridos. Um homem foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso foi no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O corpo de um homem, identificado como Anderson da Silva Santos, de 59 anos, foi encontrado degolado dentro desta kitnet, na Rua Castanheira, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte. O crime foi no fim da tarde desta quinta. De acordo com testemunhas, a vítima não costumava receber visitas aqui no local onde morava. Um rapaz nunca visto pela área tentava vender os pertences do homem, que possivelmente já podia estar morto. Pois é, ele estava tirando as coisas e estava oferecendo para vender. Mas eu não sei quem é o cara, não conheço e nem conheci o senhor que morava aqui. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada depois de ter tido a garganta cortada por uma faca. Tudo indica que o crime se trata de um latrocínio, roubo seguido de morte. Da casa da vítima foram levados televisão, frigobar, celular e outros pertences. A principal suspeita é de que o autor seja um homem que foi contratado pela vítima. Temos um crime, possivelmente a vítima era um homossexual, dados os relatos que temos já no inquérito que está sendo investigado. E que a pessoa acaba ali se pondo em uma situação de risco. Na verdade, não é a questão da condição da sexualidade da pessoa, mas da situação que ele se põe. Que era uma pessoa que tinha vários parceiros, às vezes pessoas bem mais jovens. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. 75 presos do regime semiaberto feminino e masculino de Manaus e de Itacoatiara vão ser beneficiados com a saída temporária de fim de ano. O benefício da saída temporária é autorizado pela vara de execuções penais e geralmente ocorre em datas comemorativas específicas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais, para a confraternização e visita aos familiares. Entre as condições impostas aos apenados, tem o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados pela Justiça. Os detentos do regime semiaberto foram liberados desde ontem e continuarão a sair da unidade até domingo, na véspera de Natal. E os pacientes da Fundação Secom pedem ajuda. É que o equipamento utilizado nas sessões de radioterapia apresentou problemas. E olha, quem faz tratamento na Fundação alega dificuldades. Esta paciente, que preferiu não se identificar, faz tratamento na Fundação Secom. Precisa passar por 25 sessões de radioterapia, mas só conseguiu 16. O problema é que há dois dias, após a queda de um raio, uma placa na máquina de radioterapia queimou e o equipamento ainda não foi consertado. O Secom está precisando de várias coisas, de manutenção de equipamento, de para-raios, de aterramento, porque cada chuva que dá, nós rezamos para que o aparelho de radioterapia não queime. A paciente deveria ter terminado o tratamento no último dia 20, quando a máquina apresentou problemas. E além dela, muitos outros precisam das sessões de radioterapia para o tratamento dos mais diversos tipos de câncer. Nesse instante, entrou uma criança de dois anos, totalmente anestesiada, precisando fazer a radioterapia. E se esse aparelho um dia vier realmente, hoje como está um dia chuvoso, nós já estamos rezando para que não tenha raios, porque senão nós vamos ficar sem ele. A direção da Fundação Secom informou que um técnico especializado já foi chamado para avaliar a máquina que passou por manutenção preventiva há uma semana. O simulador é utilizado para a marcação dos locais que receberão a radiação. A direção informou ainda que o serviço de radioterapia não foi paralisado e que os pacientes agendados estão sendo atendidos. A previsão de chuvas acima da média para os próximos três meses pode contribuir para a subida dos rios Negro e Solimões aqui na capital. E olha, o Negro já teve uma subida bem rápida. Ainda é cedo para dizer, mas o Rio Negro já dá sinais de que a cheia do ano que vem pode ser grande. Hoje o nível está acima dos 19 metros. Nos últimos dias ele subiu bastante, 10 centímetros na quarta-feira e 7 nesta quinta. Já está quase 2 metros acima do nível registrado nessa época durante a maior cheia. E hoje nós estamos 19,76 fazendo uma subtração aí. O rio está maior ainda, 1 metro e 75 centímetros, maior do que na mesma data de 2012. Na capital, as águas avançam em regiões que estavam completamente secas. Quem navega costuma preferir a enchente. Agora, quem navega para algumas regiões do Rio Negro não tem sentido a enchente ainda. É o caso do seu Mário que viaja para Barcelos e por lá o rio continua seco. Um perigo para a navegação, por isso exige a tensão dobrada. Devido a muitas praias e pedras, né? Que leva a embarcação a pique. Que pedra leva a embarcação a pique, certo? E aqui vocês têm todos os equipamentos para evitar que isso aconteça? Com certeza. Logo, logo as águas do Rio Negro devem subir na região de Barcelos, porque as chuvas nas calhas dos rios Negro e Solimões devem contribuir com a cheia. E a previsão é de que elas fiquem acima da média nos próximos três meses. E para o Natal, algumas famílias vão inovar na ceia este ano. A novidade são os cardápios veganos. Além de proporcionar uma alimentação saudável, a economia pode ser bem maior do que na ceia tradicional. Risoto, lasanha, filé, comidas comuns ao paladar. Mas essas aqui são bem diferentes. A comida vegana tem ficado cada vez mais conhecida em Manaus. E quem disse que deixa a desejar? Muita gente vai optar em fazer a ceia de Natal toda sem carne animal. Aqui na casa da Ana Priscila, esta vai ser a primeira vez que a ceia de Natal vai ser toda vegana. Mas será que é difícil adaptar o cardápio para esta época do ano? Ana Priscila tira isso de letra. Ela já sabe o que vai ceiar com a família no dia 25. Eu vou fazer a batalhoada, que é a versão vegana da bacalhoada. Ela leva os mesmos ingredientes, menos o bacalhau. A lasanha, que é de soja. Ela é de queijo vegano de castanha de caju. Aqui toda a família já tem uma alimentação vegana. O marido é o único que ainda está se adaptando. Está sendo bem natural. Não estou sentindo realmente falta da carne, porque ela consegue diferenciar o cardápio. As duas filhas, Lilian e Larissa, já se acostumaram. E dá para perceber só de olhar, né? Mas para eles se habituarem, Ana Priscila precisou fazer uma diversidade de pratos e substituir a maioria dos ingredientes. Na lasanha, por exemplo, ela usa massa integral sem ovos, molho orgânico, queijo vegano e no lugar da carne é a soja. O sabor é tão gostoso quanto e você vai estar cuidando da sua saúde. As opções de uma ceia vegana não acabam por aí. Neste restaurante na zona centro-sul de Manaus, tem várias opções. O bobó de camarão, nós utilizamos o bobó de coco melos. Então, assim, aqui dá para fazer tudo o que normalmente, né? Comida convencional, de origem animal, a gente faz aqui de origem vegetal. E o melhor, ainda dá para economizar. Ingredientes para uma ceia de Natal comum, sai quase 400 reais. E uma ceia vegana chega a 250. Mas além de muitos pratos, a comida vegana traz benefícios para a saúde. Uma alimentação rica em fibras. Então, frutas, legumes, verduras são alimentos que são ricos em fibras. E isso ajuda o nosso intestino a funcionar melhor. Pois é, com uma ceia vegana dá para aliar muitos benefícios. E o melhor de tudo é unir tudo isso no período natalino. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Música 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 Música